Eita povo fofoqueiro, vocês querem saber da vida da gente. Se eu fosse uma bruxa mais complicada, eu falaria não falo minhas defesas pessoais, porque posso ser mais atacada. Que o povo tem essas crenças, né, gente? Eu não tô procurando gente pra me atacar, não. Mas vou ensinar minhas defesas naturais, entendeu? Com as ervas que eu mais uso, pra você que tiver urbacuante, que fazer também. Gente, a erva que eu mais uso, assim, ever, ever, ever na vida, que vocês não aguentam mais ouvir eu falar, alecrim. Porque alecrim vibra na alegria, gente, faz a gente dar salto quântico. É maravilhoso! Agora, duas ervas que eu adoro usar em conjunto é arruda e guiné. Por quê, gente? Arruda, ela tira inveja e olho gordo. Então, a gente bota arruda em todos os chakras, né, equilibrando. E do lado esquerdo do corpo, que a inveja entra pelo lado esquerdo. E o guiné, o que o guiné faz? Eu adoro usar as duas em conjunto. O guiné, ele faz um escudo protetor em volta de você. Traz sorte, traz positividade, muda energia. Sabe pra energia positiva? É babadeiro. Eu adoro usar essas duas ervinhas juntas, que elas são incríveis. Usem e abusem. Outra erva que eu adoro usar espada de São Jorge. Que meu pai é algum vencedor de demanda, menina. Porque a bicha corta, corta rápido e corta mesmo, entendeu? Tu bota espada de São Jorge, é babado, é rápido. Adoro espada de São Jorge. E a última arma que eu mais uso é cavalinha, gente. Por quê? Porque dizem que titia tem celulite. Ajuda, inclusive, na celulite. Mas não é por causa disso, não. É porque eu também tenho muita sinusite. Então, ela ajuda em processos inflamatórios do corpo. Ela corta. Cavalinha é babado. Não só pra isso, pra muitas outras funções. Mas eu não uso muito cavalinha. Porque titia tem celulite. Então, facilita muito na cura. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até o próximo vídeo.